Vamos direto pra Campo Grande, pode ser, meu diretor? Porque a PMR, que é Polícia Militar Rodoviária, prendeu indivíduos com carga de maconha na MS-164. Quem vem trazendo as informações completas pra gente é o nosso querido Edu. Fala, Edu! Tudo bem? Boa noite, meu irmão! Boa noite, Ruth. Boa noite aos nossos amigos do Fulceira de Prata. A tarde aqui foi de chuva na capital, hein? Olha que beleza. Aqui fez um sol escaldante. É uma lua pra cada um. Aqui a chuva não passou, não, meu irmão. Passou longe. Pois é, Ruth. Aqui a gente está com chuva e sol ao mesmo tempo. Você sabe que chuva e sol, casamento de espanhol, como que é? Sol e chuva, casamento de viúva. Quase que eu esqueci, quando era criança eu falava muito isso. Bom, vamos, vamos. Antes de qualquer coisa, manda abraço aqui pra Dani, pra Giovana, Giovana? Giovana, quem tá lá no fundo? Thaís. Thaís. Manda abraço pra Thaís também, manda pro nosso time de jornalismo aí, sempre muito atento, correndo atrás da informação. Agora, o seguinte, Edu, que história é essa do trabalho da PMR, né? Da Polícia Militar Rodoviária, conseguindo fazer mais uma apreensão, né? Mais uma prisão. Aliás, a gente sempre fala desse trabalho importante nas rodovias aqui do Estado, né? Pra tentar coibir a ação dos traficantes. Pois é, Rúdio. A Polícia Militar Rodoviária do Distrito de Maracajú apreendeu um veículo com uma carga de maconha na manhã desta terça-feira, durante a Operação Horus, que vem realizando grandes apreensões aqui em nosso Estado. A ação da equipe do Bob de Vista Alegre ocorreu por volta das 5 horas da manhã, quando realizavam o patrulhamento no município, fazendo uma abordagem a um veículo Renault Logan, da cor vermelha, com placa do município de Ocidental, Goiás, no qual os ocupantes apresentavam um exagerado nervosismo com a presença da Polícia Militar, o que a gente sabe que não é novidade, até porque, quando a polícia realiza vistorias, o bicho pega, né, Rúdio? Durante a abordagem, foram localizados no interior do veículo 202 pacotes embalados com maconha, que pesaram 451 quilos do entorpecente. O homem, de 18 anos, e um adolescente de 17 anos, traziam a carga ilícita de Ponta Porã e disseram que receberiam uma cotinha de R$ 6 mil cada. O entorpecente, o veículo e os autores foram encaminhados para a delegacia, sendo prejuízo ao crime estimado em R$ 701.500. Mais uma vez, a Operação Horus fazendo grandes apreensões aqui em nosso Estado. Rúdio. Caramba, Edu, chama a atenção. Estava observando as imagens enquanto você falava, como o crime, os criminosos, eles estão ficando muito audaciosos. Porque um veículo como esse, até pouco tempo atrás, o que se fazia? O que é natural de se fazer? Muitas vezes coloca a droga no meio de carga de caminhão, quando é uma quantidade muito elevada, ou se esconde em fundo falso. E aí chama a atenção a cara de pau, a ousadia dos criminosos, porque estão transportando a droga como se fosse qualquer outro tipo de produto, não estão tentando esconder mais. Não, e outro fato também que chama a atenção, que a gente tem visto ultimamente, muitos menores na estrada praticando o crime de tráfico. Essa função de ganhar dinheiro fácil, tem uma lei que ampara muitas vezes, faz com que esses menores voltem a executar crimes, ou até mesmo entre para este mundo para ganhar dinheiro fácil, pode dizer assim.